Música Salve rapaziada, aqui tá na voz seu mesmo MC Cassiano MC LB Estamos aqui pra falar os nomes dos 50 classificados Que passaram pra terceira audição do 5º elemento Que vai ser efetuada dia 30 de julho, é isso mesmo? Isso mesmo família, então Pra avisar a todos vocês Acordem cedo, venham cedo Porque vai ter pessoas aqui pra recepcionar vocês Da melhor forma possível Porque se você perder dia 30 essa audição Não vai ter outra oportunidade Automaticamente já vai ser desclassificado E lembrando a todos que Não pode ser uma música que você cantou Nem na primeira fase, nem na segunda Tem que ser uma música inédita Então, encosta que a KL Produtora Junto com a Granfino Produções Tá fazendo isso aí por vocês Então pode encostar Venham, chegam cedinho Que o bagulho vai tá cômodo Daquele jeito E vamos começar O primeiro classificado aqui Vai ao Matheus Henrique Lima Reis MC THS Da cidade de São Paulo Te esperamos aqui, meu parceiro É isso mesmo Falou, outro aí, LB Então Próximo classificado Fernando Alberto Mendes de Souza MC Nando de São Paulo Parabéns, monstro Felipe Mariano Rocha MC Felipe MR Daqui da cidade de São Paulo também Mais um Tiago Virgílio da Silva MC Big MC Big De São Paulo Parabéns, monstro Fernando da Costa Cabral MC Bian Da cidade de São Paulo também Estamos na sua espera, viu parceiro Bispo de Jesus MC Pelé De São Paulo Em Budas Artes Quebrada do Xang Quebrada do Xang Monal 300 Jonathan Satiro Vieira MC Sat Cidade de São Paulo Encosta também aqui na Cari Produtora Na Granfino Que nós estamos esperando Vim, meu brother Vinícius Caruba da Silva MC VN Também de São Paulo Mateus de Jesus Dias MC Mateuzinho da ZL São José dos Campos É isso mesmo Estado de São Paulo Tamo junto Cosme Marques MC Cosme Breno Durval Andrade da Costa MC Breu Cidade de São Paulo Moleque doido Encosta Guilherme de Souza Soares MC Gui DS Também de São Paulo Parabéns, monstro Encosta Aquele jeitão Murilo César dos Santos MC Murilo Da cidade de São Paulo Anderson Oliveira MC D SP Lá de Osasco São Paulo Gabriel Ferreira Santana MC Nenzinho Da cidade de São Paulo Tamo a sua espera Moleque doido Robert Rony G da Silva Rosa MC RH Também de Embu das Artes Caramba Lá tá com Vários talentos lá, hein Rafael Da Silva Sales MC Grego São Bernardo dos Campos Tamo a sua espera Moleque doido É o grego É o grego Cachorro louco Moleque monstro Vinícius Soares Pereira MC Stifle Lá de Diadema Aqui pertinho São Paulo Tem que chegar cedo, hein Oscar Virgínio Da Paz Neto MC Neto Da cidade de Guarulhos Estado de São Paulo Encosta mesmo, moleque doido Victor Macedo Silva MC Vitinho ZK Também de São Paulo Tiago Tiago César Valadão MC Tiaguinho São Bernardo dos do Campos Encosta mesmo Daquele jeito, moleque doido Eric do Nascimento Felizardo MC Eriquinho da Baixada Guarulhos São Paulo José Vinícius Correia Alves Ferreira MC Vini Da cidade de Osasco Tamo junto Marcos Vinícius Bispo Oliveira MC Marvin Marvin De São Paulo Walter Ramos De Souza Filho MC Valtinho Sabe da onde com o moleque doido é? Ladilha Bela Costalão Posseiro Gabriel Lombardi Renzo MC Canela Canela São Paulo Também Fabrício Horácio MC Pretinho Da Hora Da cidade De Limeira Daquele jeito Wesley Eloy de Souza Santos MC Eloy De Santo André Flávio Santos Pelegrino MC Pixote M Da cidade de São Paulo Tamo junto Olha quem foi aprovado Danilinho Danilo Santos Silva MC Danilinho Lá de Osasco Diego Nunes MC Dinho Lá da cidade de Palhoça Estado de Santa Catarina Esperamos aqui mais uma vez Falou molecão Mais um Danilo Silva Lima MC Darvinha Adivinha de onde? Da onde que esse moleque doido é? Mais um de Embu das Artes Vários talentos lá Alisson Pipi Pereira MC Pipi Tamo junto moleque doido Da cidade de Santa Bárbara do Oeste É nóis Costa mesmo moleque Cleiton Rodrigues da Silva MC Dingo Também de São Paulo Encosta moleque Fábio Viana de Abril MC Arquiteto do Amor Ah eu sei quem que é esse hein Da cidade do Rio de Janeiro Encosta mesmo moleque É nóis Willemis Galdino de Souza MC Billy De São Paulo também Pode gostar Natália Alexandrino dos Santos MC Nat Lá de Niterói É nóis menina Tamo junto Costa mesmo com nóis Renan Ferreira dos Santos MC Nam SP São Paulo Guarulhos Kelvin Klein Da Silva de São Paulo MC K2 Sabe de onde que esse moleque é pais Lá de Araruama Araruama Estado do Rio de Janeiro É isso mesmo Araruama De longe hein De longe esse Gabriele Barbosa Rodrigues da Silva MC Gabi Boladona Gabi Boladona Sabe de onde que ela é pessoal Lá de Ilha Bela São Paulo Everton Vinicius dos Santos MC Tom Itajuba Moleque doido Vai encostar Lá da cidade de Itajuba Encosta mesmo moleque doido MC Tom Isso aqui deve ser irmão Fernanda Nascimento dos Santos MC Drica São Paulo Wesley Vasconcelo de Alcântara MC Fabinho da VL Santo Antônio do Descoberto Estado de Goiás É nóis moleque Costa mesmo Kimberly da Silva Grilo MC Kim Blue Também de São Paulo Encosta lindona Lucas Santana Marques MC L7 Lá da cidade de Goiânia Passou moleque Encosta mesmo Patrícia Silva Batista MC Tink Também de São Paulo MC Tempestade Da cidade de Cuiabá Mato Grosso Passou moleque doido Santiago Batista Nunes É isso mesmo Passou Tá muito misturado Esse aqui eu conheço Monstro hein Daiane Delos da Silva Magela MC Davinha Também de São Paulo Gabriel Mendes Lózis Souto MC Lózinho Lá da cidade de Goiânia Passou também viu molecão Gosta mesmo que nós estamos aqui te esperando Esse é o último Esse é o último Esse é o último Esse é o último é o Paulo Que as pessoas vão recepcionar todos vocês Família vai ser uma satisfação de todos Essa é a ele produtora Eu afino produções E é nóis E nós vamos tá aí na fila E tomo tomando pra todo mundo Naquele jeito tal hein Dando aquela atenção necessária pra todos E é nóis Esperamos vocês Se precisar nós estamos aí Tamo junto família Tchau